Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 24 a 30 Jesus vindo a Nazaré disse ao povo na sinagoga Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato eu vos digo no tempo do profeta Elias Quando não choveu durante três anos e seis meses E houve grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto a nenhuma delas foi enviado Elias Senão uma viúva que vivia em Sarepta na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel Contudo nenhum deles foi curado Mas sim na Amã o sírio Quando ouviram essas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus porém passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Caríssimo irmão, caríssimo irmão Há muitas pessoas que saem de uma vida de pecado De uma vida de erro Há muita gente vinda de longe Não só na distância geográfica Mas na distância da fé Que dá um verdadeiro baile De vida em Deus De transformação do coração a todos nós Queremos hoje Ao viver essa palavra do Evangelho Abrir-nos Para que o Senhor efetivamente venha até nós Vendo em nós Como aquele anseniano Aquele leproso Vindo de longe que precisava de ajuda Ou quem sabe Como aquela viúva de Sarepta Uma pessoa de um ambiente pagão E no entanto foi tocada com amor Pela presença do próprio Deus Através da ação do profeta Que exista uma abertura grande em nosso coração Para recebermos a força da sua palavra E com essa força Efetivamente aproveitemos esses dias Que nos são oferecidos Tempos de graça Especial na quaresma Afim de que se realize Uma transformação profunda do nosso coração Palavra de vida eterna Grã-na-na-na-na-na-naR